Vamos ganhar dinheiro agora no Kawaii comigo, bora lá, baixa o aplicativo, use meu código de convite e vamos começar a ganhar dinheiro. Eu tô com 151 reais e 83 centavos pra sacar, mas eu já ganhei mais de 600 reais com o Kawaii. Vou mostrar pra vocês aqui o balanço. Aqui ó gente. Esses valores aqui é tudo saque que eu já fiz, eu já ganhei mais de 600 reais e tenho esses 151 e 83 pra sacar e vou ganhar mais. Vamos ganhar e também você pode fazer recarga de celular com o dinheiro que você ganha aqui, você pode recarregar seu celular. Então não perca tempo, baixe o aplicativo Kawaii, use meu código de convite e já entre no Kawaii ganhando dinheiro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você já entrar direto no aplicativo Kawaii, usar meu código e ganhar dinheiro. Por hoje é só, bye bye, fique com Deus e bora baixar o aplicativo agora.